2024 já é considerado o ano com o maior número de focos de queimadas na última década e o mês de setembro registrou um aumento de 30% acima da média histórica desde 1998. Assunto ao vivo para Alexandre Paes. Pois é, Jordé Vá, esses dados foram apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que apontou um aumento de 30%, como você mesmo diz, o último ano em que a gente teve tantas queimadas registradas foi em 1998 e apenas no mês de setembro houve esse aumento de 30% de queimadas em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, foram mais de 80 mil focos apenas em 30 dias e aqui no estado de Goiás esse número foi de mais ou menos 3 mil focos, onde a cada dia o Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Goiás teve o registro de pelo menos 100 ocorrências por dia de incêndio aqui no nosso estado. Sobre esse assunto a gente vai conversar ao vivo com o Tenente Coronel Lobo, ele vai trazer todos os detalhes até o balanço desse mês de setembro e, Tenente, a gente começa perguntando, né? A gente teve um pequeno registro de chuva no último fim de semana e, segundo a meteorologia, a gente também vai ter a ocorrência de chuvas isoladas neste mês de outubro. Podemos considerar já um pequeno alívio e até mesmo um respiro para toda essa área que tem sido devastada pelas chamas nos últimos meses. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Jorge Devar. Todo o público da PUC-TV. É, de fato, essa chuva, ela traz um alívio, né? Uma sensação térmica um pouco mais amena, um pouco mais agradável. Ainda uma primeira chuva, né? Então o calor, ele se mantém. A vegetação ainda está extremamente seca por causa que esse período de estiagem que nós vivemos em Goiás e em todo o Brasil foi muito prolongado, né? Nós tivemos mais 150 dias sem chuvas em Goiânia, né? Para você ter uma ideia. Cinco meses sem chuva. Então essa vegetação ainda está muito seca e muito propícia à propagação de incêndios. Nós ainda estamos combatendo vários incêndios de vegetação em todo o estado de Goiás, nossas equipes. Então esse número ainda não arrefeceu, esse número de incêndios. A gente espera que agora, com o mês de outubro e aí essa frequência maior de chuvas, aí sim a gente tenha uma redução nesse número de ocorrências de incêndios de vegetação. Durante todo o ano de 2024, qual que é o balanço que o Corpo de Bombeiros fez da quantidade de ocorrências já atendidas e, é claro, considerando setembro e agosto um dos maiores meses com o número de ocorrências devido à seca? Olha, nós estamos chegando a 11 mil atendimentos de ocorrências de incêndio de vegetação pelo Corpo de Bombeiros do Itália do Estadio Goiás em 2024. É um número recorde, né? Se a gente pegar toda a série histórica que o Corpo de Bombeiros marca, esses índices é um número recorde. Realmente um ano atípico do ponto de vista climático, uma seca muito prolongada, temperaturas altíssimas, umidade relativa do ar muito baixa e, infelizmente, as pessoas ainda atiando fogo nas áreas de vegetação. Felizmente, o Corpo de Bombeiros ampliou sua capacidade de atendimento, nós temos mais viaturas, mais homens, mais homens e mulheres, mais equipamentos e, então, a gente tem uma capacidade de atender maior. Isso também reflete nesse aumento da quantidade de ocorrências, mas o que a gente espera também é uma conscientização da população a cada ano para que esse número se reduza. Ó, Tendente Coronel, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Itália do Goiás. A gente fez esse balanço aqui, Jorge, mas a conscientização deve permanecer, principalmente para as pessoas que ainda acham que, ah, vou colocar um foguinho ali que não vai dar nada. A gente sabe que qualquer fagulha gera um incêndio de grandes proporções, principalmente devido à vegetação seca e ainda o não início das chuvas prolongadas aqui no nosso estado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.